Olá, eu sou o Renan Gasparini, aqui da Illuminari LED, e hoje eu vou trazer para vocês uma curiosidade. Por que a iluminação de LED é tão econômica? Por que o LED hoje vem sendo tão utilizado em todas as nossas tecnologias? Fique comigo até o final do vídeo e eu vou mostrar para vocês esses detalhes. Por que que hoje fala-se tanto sobre o LED? O que ele tem de tão especial? Para a gente entender um pouco desse contexto, eu vou mostrar para vocês primeiramente as tecnologias de iluminação que nós utilizamos no passado. A primeira e a mais famosa é a lâmpada incandescente. Como que a lâmpada incandescente basicamente funciona? Você liga ela na energia elétrica e ela vai gerar luz através do aquecimento. Ela vai aquecer o filamento de tungstenium para gerar luz. Depois da lâmpada incandescente nós tivemos as lâmpadas florescentes. Então ela tem o seu bulbo aqui de vidro e dentro desse bulbo ele tem um gás que ele é ativado através de um reator que vem junto com a lâmpada. Esse reator faz com que esse gás gere uma agitação nas moléculas e gere luz. Essa foi a nossa segunda tecnologia. E por fim, e não menos esperada, a nossa lâmpada de LED. Como que ela funciona? Ela tem internamente um drive e os pontos de LED que seriam esses componentes aqui. Esses componentes que é o LED ele vai gerar a luz. Tá, mas o porquê que cada uma dessa tecnologia, o que veio evoluindo para que nós conseguimos chegar no LED? As lâmpadas incandescente, 90% do consumo de energia dela é produzindo calor. E apenas 10% ela gera luz efetiva, que é o que nós precisamos para esse produto. Por isso que ela foi até descontinuada de produção. As lâmpadas florescentes, da potência total que ela gasta, 30% é calor e 70% é luz. As lâmpadas de LED, de toda a potência que ela gasta, 5% ela gera calor e 95% ela gera luz. Então o que nós podemos comparar entre essas tecnologias? Vamos pegar os exemplos mais extremos. Vamos fazer de conta que esse carro aqui, ele faz 5 km por litro. Então para você percorrer 100 km, você vai ter um consumo de combustível. Esse outro carro, ele faz 20 km por litro. Então ele tem uma autonomia muito maior para percorrer o mesmo percurso. Essa comparação nós podemos fazer com a lâmpada de LED. Então você vai ter muito mais iluminação, gastando menos energia. Outro fato curioso é o tempo de vida útil entre as lâmpadas. Apesar de hoje o LED já se tornar mais comum e ser mais barato, no início ele era uma tecnologia um pouco mais cara comparada com a lâmpada incandescente. Porém, a longo prazo, ele se torna muito mais barato. Uma lâmpada incandescente, ela tem uma vida útil média de mil horas de uso. A lâmpada fluorescente, ela já sobe para mais ou menos 8 mil horas de uso. E a nossa nova tecnologia de LED, nós temos lâmpadas que variam de 15 a 25 mil horas de vida útil de uso. Isso é uma base que o fabricante passa para nós. Ela pode durar até mais do que esse tempo estimado. Outro ponto também muito importante que nós podemos refletir nesse vídeo é isso, referente às tecnologias de iluminação. Que a lâmpada incandescente, você tem o risco do aquecimento dela. Você pode, às vezes, iniciar um incêndio na residência, algo parecido. Você tem um gás dentro, que é o gás argônio dentro da lâmpada, que causa contaminação ou poluição no meio ambiente. A lâmpada fluorescente, ela também possui um gás internamente para realizar a reação química. E ela tem a irradiação que pode, como muitos estudos provam, gerar câncer de pele, manchar a pele. O LED, diferente à natureza, o elemento dele é o plástico. Se uma vez bem descartado, ele tem o seu reaproveitamento. O aquecimento dela é mínimo. Então, hoje, a tecnologia LED tem muitos benefícios. Além da economia, o meio ambiente também é outro benefício. Ele não agride a pele. Existe um mito sobre a irradiação sobre a pele, mas o LED não tem essa irradiação. Ele não é prejudicial à pele. Então, hoje, a tecnologia que nós temos de LED, por isso que ele ficou tão famoso, devido a muitos benefícios que ele trouxe para nós. E agora, eu vou pegar a lâmpada de LED e a lâmpada incandescente e vou ligar as duas para que possamos realizar a comparação. Então, eu tenho a lâmpada incandescente de 60 watts e eu vou ligar uma lâmpada de LED. Ela é de 12 watts, essa lâmpada de LED. Vamos medir com o luxímetro para ver qual que é a diferença. Lembrando que essa medição é só um comparativo entre as duas lâmpadas para nós identificarmos, para comparar a potência, o consumo entre elas. Com a iluminação nossa da loja desligada, ele está dando 41 lux de iluminação. Eu vou ligar a lâmpada incandescente. Aqui, nessa posição, ele foi para 538, 540 lux de iluminação. Uma lâmpada incandescente de 60 watts. Agora, nós vamos ligar a lâmpada de 12 watts de LED. 460 lux, 480. Então, você tem uma lâmpada muito mais econômica, com uma iluminação muito próxima entre elas. Então, o objetivo desse vídeo é trazer para o pessoal que tem mais curiosidade em saber a relação entre essas tecnologias, saber a particularidade de cada uma. Então, se você tiver mais dúvidas relacionadas a esse assunto das lâmpadas, das tecnologias ou qualquer outro assunto sobre iluminação, manda no nosso direct, comenta no vídeo. Lembrando bastante, compartilhe esse vídeo com seus colegas, porque esse conhecimento pode ser a dúvida de outra pessoa. Deixe o seu like para impulsionar esse conteúdo e a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas possível. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.